Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui a luz das estrelas Bem aqui vejo o meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz E ela pode transformar De uma vez a luz brilhar Tantos dias sonhando acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando As coisas do jeito que são Ela aqui na luz das estrelas Com ela aqui vejo quem eu sou Ela aqui me faz sentir Que eu sei pra onde vou Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz É você a luz É você a luz É você a luz Amém.